Aviso importante A JTZ Motos informa que convocou desde 24 de junho de 2019 os proprietários das motocicletas ano modelo 2018 a 2020 dos modelos e chassi final Chopper RC 100.001 a 103.720 Chopper RH 100.001 a 100.960 Chopper RL 100.001 a 102.160 A contatarem uma concessionária autorizada para agendarem a realização gratuita da substituição do flexível do freio traseiro Devido ao projeto inadequado da estrutura de fixação do flexível quando a motocicleta é usada severamente em pavimentos irregulares poderá ocorrer fadiga de material no conector metálico causando vazamento do fluido reduzindo a eficiência de frenagem e, no pior dos casos, a perda total do freio traseiro podendo ocasionar acidente de trânsito grave e até mesmo fatal O freio dianteiro não será afetado Para maiores informações, consulte www.audiomotos.com.br ou 0800 595 7010 www.audiomotos.com.br